Fala pessoal! Hoje mais um vídeo com uma dica sobre luz. Luz principal e luz de recorte. Bom, vocês não estão vendo nada ainda porque a minha luz principal não foi ligada. Pronto, agora você consegue me ver, né? E aí, o que é a luz principal? É a luz que ilumina a cena e faz você enxergar o objeto ou personagem principal. E essa luz principal pode estar vindo, por exemplo, de um softbox, como está aqui, né? A luz está vindo daqui de um softbox, de um octabox. A luz principal também pode estar vindo de uma janela, de um flash, enfim. A luz principal tem o papel de iluminar o que a gente está fotografando ou filmando. Beleza, a luz principal serve para iluminar, seja ela de frente ou de lado, lateralmente. E a gente tem uma outra luz que é a luz de recorte. A luz de recorte, como o próprio nome já diz, é uma luz para recortar o objeto ou o assunto principal no fundo. Então, vendo essa luz aqui do meu lateral, do meu rosto, e até mesmo aquelas duas luzes atrás, então, elas são as luzes de recorte. Elas têm o papel de separar o personagem principal, no caso eu, do fundo, destacando ele, separando o objeto do fundo. Para fazer essa luz principal, a luz de recorte, você precisa ter pelo menos duas fontes de luz. Mas, dá para fazer até mesmo usando um rebatedor atrás, por exemplo. Então, a luz principal rebate no rebatedor, e aí você faz uma luz de recorte. Mas, o normal é com duas fontes de luz. Acho que deu para entender o que é a luz principal e a luz de recorte. Grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus